Fala aí galera, beleza? Meu nome é Manoel Andrade e vocês estão me convidando para mais um vídeo. Gente, hoje estou aqui com mais uma vez um vídeo de Brawl Stars. E, ora sem muita enrolação, vamos lá e partir, vamos lá. Bom gente, já estou aqui com dois Brawlers lançadores. Querendo me matar, já está fogo aqui, só comecei a partida, já está desse jeito. Vai, toma ali. Aí. Ah, mano. Foi embora. Tá. Ele acabou ficando ocupado com outra coisa. Ah, mano, não está me zoando, né cara? Olha quem me prender aqui. Sai. Ah. Pá gente, incesto. É muito ruim. Incesto é muito ruim, gente. Ah, tá. Um troféu já ganhado. Vamos com outro Brawler mesmo. Deixa eu ver com quem eu posso ir. Faz bastante tempo que eu não jogo com a minha... Pene. Vamos ver se eu perdi a prática. Gente, eu sei que estou sem facecam. É que vocês decidem, né? Eu gravo facecam, eu não gravo. Sempre estou aqui tentando gravar sem facecam. Para ver como é que vai ser. Aí, se vocês quiserem, eu continuo. Se vocês não quiserem, eu não continuo. Beleza. De cara aqui já temos um... Um Bo aqui bem chateado. Com o Brawler. Ih, começou. Ih, começou. Ih, já tem o Brawler aqui. Estou zanando a vida desse bolo. Ih, errou. Errou. Acertou. Ai. Brawler já era. Ah, não. Morri. Ah, tá. Beleza. Quinto está de boa. Não perdi tantos troféus. O pau fica em sexto. Por isso que eu tinha ficado em quinto. Mas tá. Vamos de novo. Ah, fui. Beleza. De cara já temos duas caixinhas aqui. Vamos soltar. É só fazer isso aqui, ó. Nossa, olha o que que veio pra cá. Um ciclete da Bibi. Sai de fora, Bibi. Sai. Não aparecia nada pra mim, Bibi. Poxa. Assim, você me... Ah, ali, ó. Ah, ela tá bem ali, ó. Ah, peguei. Se for a pequena moitinha, lugar de trato de... Vou até crepe aqui, meu crepe. Ali, ó. Oi. Vem, 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 vem. Oi, Bibi. Nossa, já, cara. Uau. Nossa, nem vi essa outra Bibi ali. Cinco troféis. Não. Tô de boa. Ah, não, zero, não, zero. Gente, vocês já perceberam que eu tô quase com cinco mil troféis. É muito troféu geno, né? Pra eu, pelo menos. Porque tem muita gente que tá vendo esse vídeo que joga Brawl Stars que, tipo, já tá com sete mil troféis. Tô recém com quase cinco. Beleza, vamos novamente. Ah, eu vou pegar essas fichas estrelas aqui. Não, eu acho que eu vou vir aqui porque eu não gosto muito de vir no encurralado, porque no encurralado ele tu perde mais troféu que o normal, né? E é meio, um pouquinho mais difícil tu ganhar, então por isso eu vou ir no Pique Gema. Bora. Ou seja, vai vir algum tanque e vai pular. Ai. Ai, a gente me matou. Let's go. Vai, esse barra aqui é muito bom, hein, pô? Ai. Ai, ai, filho. Eu já vou vir aqui pro lado, direto, pro lado, né? Tum. Mas não devia ter pulado. Ai, que raivinha. Tum. 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 Você vai ser humilhado por uma... Olha, eu falei que esse barra não jogava? Esquece o que eu falei, hein? Ai, ai. Dá no pé, dá no pé. Ai, meu pai. Corre, corre. Nossa, 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 já era. Tava com seis gemas, gente. E eu tava no meio, começo de outro. Não vai adiantar nada matar esse barra. Perdi. Ai, eles mataram o barra em vez de matar o ricochete. Acho que é melhor ficar no combate, né, gente? Pois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pedra queimada. Acho que eu vou no sozinho de novo. Vamos pegar um brawler. Um brawler deferente. Ah, mas esse cara é chato. Vamos com... Ah, pá. Beleza. Ai, olha quem vem lá. Ih, eu perdi a sua vez. Ai. Sai. Ela tá me ligando pra longe. Ai. Assustei. Lha, 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 lha. Ah, tá, eles só querem tirar o meu. Bagulho de vida. Tá? Deixa quieto, Barley. Não gosto de ti. Não tô nem aí pra ti. Uau! Esse aqui tava cheio de power coming. Uau! Você vai ser um homem. Um homem. Se você é meu inimigo, eu não sei dar sorte. O que tá geral aqui, velho? Ah, é. Acho que só tem aquele borde, eu e... Essa pene. E agora só eu e essa pene. E agora só eu e essa pene. Ah, não tá faltando nada nela. Primeiro lugar. Dez troféus. Dez troféus. Já avancei de quatro. Já ganhei alguns tiques. Ah, mas esse negócio... Esse cara aqui é chato, né, meu? Beleza. Mas bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Mas bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Ah. Se você se inscrever e deixar o seu like. Compartilha esse vídeo. Favorite. E faz tudo o que você quiser menos. Dá o dislike, né? É lógico. Galera. É isso. Nos vemos na próxima. Até mais. E aí E aí E aí E aí